Qual foi a maior verdade que aprendeu sendo exorcista? Eu diria que sendo exorcista não houve nenhuma grande novidade. O que eu sabia, o que eu conhecia através da palavra de Deus, da formação, do estudo, seminarista, apenas foi confirmado no ministério dos exorcismos. Então não houve uma grande surpresa. Porém, contudo, sempre tem, uma coisa é quando você sabe uma coisa e outra coisa é quando você experimenta uma coisa. Que não são exatamente sinônimos. Então você sabe que Jesus é todo poderoso, que a oração é poderosa, que a água benta é poderosa. Mas nos exorcismos nós experimentamos, vemos, tocamos este poder de Jesus em ação. Tocamos a eficácia da oração. Vemos, rezamos um Pai Nosso, ou uma Ave Maria e vemos o efeito, como reage o demônio. A água benta e com as outras coisas. Então, como eu dizia, tem uma diferença entre você saber essas coisas e você experimentar. Então, confirma a nossa fé, reforça e certamente faz este ano 20 anos que eu fui pela primeira vez num exorcismo com o Padre Gabriel Amorti, lá em Itália. Foi em dezembro de 1998, daqui a dois meses. Então, já faz 20 anos, e me lembro que, de fato, a primeira vez, fiquei muito tocado pela eficácia que tem a oração. Como a nossa oração mexe e o demônio não suporta a oração. E não é só o exorcismo, como eu dizia, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. E não é só a oração do Padre, que ele não suporta. A nossa oração. O Padre Gabriel também tinha uns leigos, uma equipe que ajudava. E também rezavam uma oração de libertação. Todos juntos. E esse demônio detesta tudo o que é oração. E faz tudo o que pode para nos desviar dos nossos compromissos de oração. Se você tem, você deveria sair daqui, desse acampamento, com alguns propósitos de oração. Pensar, minha vida vai mudar. Não quero deixar apagar a graça que Deus acendeu em meu coração. Quero permanecer fiel a alguns propósitos. Rosário, Santa Mesa, Meditação da Palavra, Adoração. E temos que ter um plano em nossa vida. Diário, semanal, anual. E o demônio, quando nós fazemos esse plano, faz de tudo o que pode para nos desviar da oração. Tudo, se é uma dura batalha, permanecer firme nos nossos propósitos. E se você é de caminhada, ele vai tentar desviar você com coisas boas. Não é que vai propor um pecado. Mas vai propor ajudar o seu vizinho. E você acaba não indo na missa. Acaba não indo na confissão. Vai perdendo a perseverança nesses santos propósitos.